Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Olha o sol, é 8h30min Peraí, bora botar as conversas desse negócio Dá um oi, Jamile É exatamente 7h55min ainda Pessoal, nós levantamos cedo Fomos lá para a casa da amiga do Eric Amiga nossa, né Jamile? Dá um oi aqui, neném Fala oi pessoal Oi pessoal Lá vem o povo lá As queijeiras, bora as queijeiras As queijeiras dizem que ia sair 7h Já é 8h, mas assim É porque ela foi fazer tapioca, café para a gente Ainda teve que namorar o marido primeiro Para poder sair Né Zê? Zê Eu estou falando aqui para os meus inscritos aqui Que nós já fizemos 7h para fazer o queijo Já é 8h, mas aí eu estou explicando para eles Porque você ainda foi fazer tapioca Dá bom dia aqui Zê Bom dia para todos Está contra sol, mãe Está contra a luz Está contra a luz, né Jamile? É assim Bom dia para todos Minhas amigas Agora vou ali para a minha amiga Sandra fazer o queijo Aí eu estou falando aqui Zê Que você ainda foi fazer tapioca para a gente merendar Ainda foi ter que namorar o marido para poder sair Deixar o marido já bem namoradinho Para ele ficar quietinho fazendo o almoço para nós Mas a pipoca não mora nela Por aqui Bora virar aqui para mostrar Aqui é o começo Lindo que o sol comece Ei Zê Diz que a estrada está boa Será que está mesmo? Não é mais bom dessa chuva? Está só Eita Mas por aqui tu acha mais perto, é? É Vamos fazer O pai vai para o Brasil novo Não, eu acho que não Não, ele disse que vai lá Porque vão fazer uma festa para ele Lá na casa dos meninos Do filho dele lá Aí ele vai Ele queria que eu fosse Mas não quero ir não Eu não gosto mais daquele lugar Nem para me passear Pipoca Pipoca Tem uma amiga nossa Tem o branco E uma amiga nossa Que se chama Jumilão Mas ela está solta? Não Ela vem aqui no portão A pipoca é saliente? Ela está presa Olha a pipoca Vem para cá Olha lá do lado da caixinha Olha lá Olha o pessoal daqui Não fica aqui não Não, é Zé Não, ela não trabalha A maridão também Ah, mas eles vêm só de noite, né? Não O jardim A mulher fica aí Ah, meu Deus O ruim daqui é isso Que a gente tem Na padaria daqui? É Jamile Cuidado com essa criança Jamile Eu costumo falar que aqui É como se fosse para ir para o céu Difícil de chegar Mas quando chega É um paraíso É difícil de chegar Mas quando chega Mas só que tem Que não limpa os lotes, né? É, agora não é E também não mora, né? Se eles morassem Eu acho que eles Olha, eu queria fazer assim Lá em casa Na casa do Eric Cercar assim, ó Tem a bola de arame e tudo Acho que eu vou pegar Aquela bola de arame Para me levar Para me cercar Lá no barraco Lá na rua Chegamos Chegamos Na fazenda Como é? Gigante Pouca beleza Gigante Ah, não Mas não tinha outro apelido Para eu colocar nele, não Botou o apelido do meu filho Olha, gente Que lugar lindo Pessoal do céu Nós já tomei o queijo Já tomei o café Outra vez Gente, mas aqui é muito lindo É muito lindo Para a gente olhar daqui Vou virar para vocês Vê, tá bom? Ó Jamila está aqui Pelejando com a menina Para a menina querer ela A neném tem quanto mês? Dois meses Vai fazer dois meses E a menina já não gosta Da madrinha Imagina quanto é maior Ó, gente Que lugar lindo É esse, gente Se nem você pode filmar Mas estou filmando Lá vem os fazendeiros Os fazendeiros Pessoal, aqui é um pé de jabuticaba Só Que a jabuticabinha já está acabando Olha o tanto Bem docinho Elas estão assim, ó E mesmo assim Elas estão docinho Agora tem muita formiga Gente do céu Mas tem formiga aqui Pelo amor de Deus Ó E os bichos ficam Eita, se trouxesse o louro Para cá O louro ia gostar De ficar aqui Comendo jabuticaba Porque Ele gosta Eu vou levar Para ele comer Lá em casa Outro pé Jabuticaba Tem que ver Se não tem cobra Porque Eu acho que deve Assim, dentro do mato, né Olha a formiga Meu Deus Mas tem formiga Também Um bicho doce desse Olha, gente Que coisa linda Olha, meu Deus Queria um pé desse aqui Lá em casa Plantar onde, hein, gente? Mas tem formiga, ó Vou tirar uma foto Para fazer a capa Olha como é que está aqui De acerola Meu Deus Dá para tirar Fazer suco Olha aqui Meu Deus do céu Agora isso aqui é azedo Não é doce, não A mulher até é doida Ela gritando com o genro O genro da mulher Adulando ele Para ir buscar a lenha Para fazer Isso aqui é bom? A gente faz conserva É bom isso aí Olha a conserva Cozinha ele É por causa que a gente está Tem como entrar lá Para tirar Se tivesse que comentar Eu ia tirar Para não fazer A conserva Tô aqui Tô coriando O que tal Eu vou sair daqui Mas tem cobra Buxa Não tem nem um anseco Se tivesse um anseco Eu ia levar Ai Jesus Olha gente O guiné Achei uma bucha Eu vou levar ela para mim Guiné Vou pegar uma bucha Porque é para mim Viu Puxa aqui Tu foi pegar a lenha Bora Vem Ela não está tão boa Não Mas a gente tira a casca Deixa de molho no sabão Ela fica boa Ela é boa É bem sequinha Deixando no sabão É Então deixa ela secar Quando eu vim É perigoso É cobra A cobra Deu um bote Deu um bote Deu um bote Foi Meu Deus É perigoso Olha o buraco Isso aqui é um buraco Aqui mesmo Tatu Isso Isso aí é buraco De tatu É o guste Tatu está acabando aqui Tatu está acabando aqui Criança Jamila Pessoal Nós estamos indo embora Já com essa cola de queijo Nós não filmamos lá Porque o dono não deixou Nós filmamos aqui Queijo Queijo Jamila não fez queijo Mas ganhou mais queijo Do que a Zé que fez Já foi um bocado de gente Na moto Cinco Cinco numa moto E um recém-nascido Gente, o pessoal tem coragem Uma toda Acho que a moto é uma vã Tu acha é graça Né, bichinha Mas ali está tudo Está tudo o que tu tem Tua neta Tudo E três fias Meu pai E a vizinha Gente do céu Essa mulher Eu não deixava não A minha neta Porque eu não curti Minha neta ainda Você aí pode ir Mas eu não deixava Ela ir no negócio não Já pensou A mãe pode ir A neta a fia A neta a fia Porque a fia Eu já curti Minha netinha não Mas esse pessoal Tem coragem Eu não tenho Não De mim tu não sabe Andar de moto Mãe É aprender Né, fia É perigoso demais Tem que aprender Para tu carregar a santa Quanto foi aprender Andar de moto Que a polícia te parou Me diga mais Quanto é Você é engraçado Eu quero ouvir Vai quanto eu fazei Vai, conta aí Jamile Eu sei Agora sai do meio Ai Tira no vídeo Deixa o carro Passar por cima Gente do céu Gente, a gente confia Não, mas a gente confia Que tá no mato Confia que é mato Ei, ei, ei Jamile Tu não lembra mesmo não A gente tinha 5 anos 5 Foi agora 12 anos 5 anos Agora que nós foi pra lá Né 12 não 11 Foi agora Tá quase com 17 Foi agora Não, tem 5 anos já isso 5 anos já tem Ela pegou a mato Do tio dela O tio dela Explicou pra ela Como é que era E só explicou Olha, assim, assim, assim Pronto E deu a mato pra menina Quando deu fé A menina chega A polícia para A menina No meio da rua Meu Deus Jamile E tu falou o que? A moto cozinha as pernas pequenas Você já pensou? Queria no cavalo Mas ele é irresponsável Então ele fez me tentar Mandar eu andar de cavalo O cavalo deu uma carreira Com ele, correu, correu Chegou na beira Da fila, parou E eu fui Não, 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 não 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 Mas tu dá doido Nunca mais eu perguntei Num cavalo Eita Igual na moto, né, Mili? Nunca mais andou de moto Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não Caiu Bateu o negócio O joelho Na moto O negócio da moto E furou uma perna Ele Nunca mais ele Deixou andar na moto Ele ia logo Era matar Não, tinha outra Não, aonde nós caiu Tinha acabado de cair Outro cara O cara tava arrumando A moto dele Pra ele sair E tá arrumando A gente chegar Ficar com inveja E aqui Aqui também Vamos deitar bem aqui Eu e esse cara Enframado Foi lá Enframado Foi, tira Passou tempo Com café na reaposto Lá Meu Deus Não tenho coragem não Toda vez que a gente Ia sair de moto Eu marro o pai Dos meninos Quando era tempo de inverno Estou vindo na moto Já tremendo Aí eu falei assim A gente vai cair Ele Tu já tá falando Era dito e certo Não, a mãe não pode falar não Eu tenho que ir calar Porque tudo que ela fala Acontece Não, aí tinha uma pessoa Que falava Quando eu ia falar Não, cala a boca Não fala não Cala a boca Não, não deixava nem eu terminar Eu deixava nem era isso Não, eu já sei o que tu vai falar Não fala não É bom, pessoal A pessoa aprender a andar de mão Eu nunca aprendi a andar de moto Já tentei Muitas vezes Eu tava aprendendo Andar aqui naquela Uma do Cosme E ele deve por aqui ainda? Já falou da mulher Parece que eu não Teve que dar uma pele Dividiu os dois Que engraçado O pessoal separa E divide bem Eu separei Não dividi em nada Também não dividi em nada E dividi em nada E vocês? Nem os filhos não dividiam Porque eu sou dois Quatro, ou no pizinho Eu vou sim Se eu dividi o três Vai dividir dois Se ele não dividiu o três Tinha três Tinha dois É dois Aí o menino é homem Ela não vai querer dar Porque é o homem A menina não vai dar Porque a menina não vai querer Dar a menina Porque é a menina Então eu vou sozinha Eu vou sozinha Logo Eita Zé É engraçado Mas é assim mesmo a vida Eu também tenho coragem não Se eu separar meus filhos ou não Pega os cinco Não fica comigo Eu morro de medo Assim porque Madrasta Eu acho que madrasta Já tá o nome aí, né? Má É, mas tem umas madrastas Que é melhor Do que a mãe Eu não confio no madrasta não Eu também não confio não Eu não tenho coragem De deixar a mãe da menina Deixar ela Enfim, não deixo minha filha sozinha Eu nunca deixei Olha, quando Até naquele tempo Que mataram a Isabele Eu não tinha medo Que o Eric ia apontar O pai dele Eu não tinha medo Deixava de volta Depois decidi pra cá Pronto Caso daquela menina foi, né? Né? Tu é doido, menina Olha, no dia que o Eric foi Ah, é aqui? No dia que o Eric foi Pra lá Vai, vai, vai Vai carregar o barro Não, ela vai carregar o barro Ela vai tacar É a porra Eu tô me apolando, gente No seco Não, mas As travas tão lisas Lisas não, tá? Só o Tony vai lá de baixo No dia que mataram Essa menina O Eric tava Eu tava ajeitando o Eric Gente, a estrada Tá movimentada Ui Ai Filmando a estrada A estrada tá boa pra andar Tá, gostou até o sol Não, esse sol até aqui Não tava muito ruim Não, mas agora Ontem de manhã Quando a gente vir Tá num sol tão quente Bom dia, irmão Bom dia Boa noite Boa noite Deixa eu mostrar bem aqui Um negócio pra vocês Onde eu morava Aqui na roça Vim aqui, ó Era a casa de uma amiga minha Da Célia Ela foi lá Buscar a Jamile A Jamile tá lá num banho E ela foi lá Buscar a Jamile Ela foi lá em casa Me pegou Me trouxe pra cá Agora foi lá Buscar a Jamile Pra trazer a Jamile pra cá Pra casa dela A gente vai ficar aqui Vai ficar aqui um tempinho Com ela Já é de noite já É cinco e meio Eu acho já Só que aqui Aqui escurece muito rápido Não é que nem ir lá na rua, não Aí, ó Vou mostrar bem aqui pra vocês Onde era a minha casa Onde era a minha casa Deixa eu ver Isso aqui tudo era meu Ó Tcharam Esse pé de banana Foi a gente que plantou Né Aí, bem aqui, ó Era a minha casa Ó Tem só o cimento Ai, Jesus Chega dói na alma Ó Tem só o cimento Era os dois quartos Que era cimentado Só os dois quartos A cozinha era no chão Ó Ali é a igreja cristã Que eles estão fazendo Ai, tão linda A igreja cristã Nossa, eu não vou lá Agora não Porque eu tô Eu tô Eu tô de roupa Ruim Pra visitar os irmãos Aí, ó Esse aqui era o bar Do nome de uma casa Que a gente tava construindo Ó Esse aqui tudo era meu, ó Daquela casa pra cá Tudo era meu Aqui era Aqui era quinze Quinze Dez Dez lotes a gente tinha Todo plantado de horta De cheiro verde Alface Gilol Era muito bom morar aqui Assim Bom porque a gente fazia as hortas, né Mas só que na hora que era pra gente ir pra rua Ela é ruim Só por causa que Esse pé de árvore aqui, ó Ela era bem pequenininha Quando eu saí daqui, ó Bem pequenininha mesmo Tem um cacho de banana ali Quase no ponto de arrancar Eu não sei quem é os donos daqui A Célia deve saber Não vou mostrar a Célia pra vocês Porque Ela é Ela é tímida Olha aí, ó Cuxar, gente Isso aqui é coxar Milho Só que eles plantam milho E não colocam adubo Aí fica com esse pezinho de milho assim Feio Feio, desarrumado, né Aí a Célia me deixou ali na casa dela E eu vim pra cá Casa dela, aquela dali, ó Ali é um bar Ela Vende Bebida Isso aqui tudo era meu, ó Só que eu acho que agora devem ser outros donos Acho que cada pessoa comprou um diferente Eu não sei onde era o poço Mas o poço, deixa eu ver O poço era por aqui assim, ó Era Tá aqui, ó O Morundu Da onde a gente cavou pra fazer O nosso poço Só que esses pés de manga não foram nós que plantou, não A gente não plantou pé de manga Não plantou nada dessas coisas assim A gente plantou só a banana Se fosse pé de manga, a gente tava dando manga já A gente tinha se plantado Era pimenta, pimentão, giló, quiabo, alface, cheiro verde A gente plantava E a gente ia vender na rua Pessoal do céu É Quero agradecer vocês por ter Por gostarem de assistir a gente Compartilhar, se inscrever, tá bom? Nós estamos aqui na roça ainda Hoje é domingo Tá bom? E assim Eu conversei com o Eric, né? Ele falou Não, mas a gente vai pra fazenda Nós vamos ficar lá na fazenda Todo mundo Se a senhora quiser ir lá pra fazenda Lá na fazenda é melhor, tá bom? Tá bom, então Aí assim Quero agradecer vocês Gente, ó E continua Vai lá na crise Se inscrever Gente, eu tenho 13 mil inscritos Foi bem pouquinha gente lá Poxa Vai lá na crise Compartilha Se inscreve, viu? Vou ficar muito grata a vocês, tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo Tá bom, pessoal?